No chão, pessoal, no chão, no chão, nos mais baixos patamares, olha, a relação do Brasil com Israel. Você viu as recentes declarações do presidente do Brasil acerca de Israel. Você viu isso? Pessoal, se isso não é uma declaração de rompimento de relações, como que Israel, olha, eu fico imaginando, como que Israel vê o governo brasileiro, certo, falar uma coisa dessa? Eu vou te dizer aqui as falas que o presidente do Brasil, o atual presidente do Brasil disse, ali ao receber os repatriados ali de Gaza, os brasileiros, tal, teve fotos, tal, 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 Mas, meu Deus do céu, eu fico tentando imaginar como que Israel, em uma situação de conflito que está, vê a... E outra coisa, isso aqui já saiu, eu vi ontem isso, tá, isso aqui foi notícia de ontem, segunda-feira. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. Pessoal, isso já saiu em muitos jornais israelenses, a fala do presidente brasileiro sobre Israel. Eu só vou dar uma palhinha aqui. O presidente do Brasil disse que Israel não tem critério para atacar. Não tem critério para atacar. Meu Deus do céu, olha, fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação, tá bom? Recadinhos básicos aqui, antes da gente continuar, deixa o seu Ahavti. Ahavti significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês. Meu site aqui, estudodoebraico.com, lá tem vários artigos, estou colocando novos artigos super interessantes, tá bom? Para você, tem três e-books gratuitos para você baixar. Vá lá no meu site, em algum artigo, deixa um comentário, vou ficar muito feliz. E se você quiser ser o meu aluno de hebraico, primeiro link na descrição, estão todas as informações. Faça como muitos alunos já estão estudando o idioma hebraico, tá? Pessoal, Israel, olha só, Israel é conhecido por ser um dos exércitos mais éticos do mundo, certo? Tem até um caso que alguns cientistas políticos contam, que dizem o seguinte, Israel estava em uma dessas lutas, né, contra esses grupos, essas organizações terror, outras intrasenhoristas, E Israel estava ali, mirando em um prédio, se eu não me engano, certo? Para destruir o prédio onde havia ali membros das organizações de homens maus, quando Israel viu algumas crianças brincando ao redor. Israel vai e abortou esse ataque, porque havia crianças ali. dentre outras histórias, dentre outras histórias, o próprio presidente ali da União Europeia, fiz um vídeo ontem, o Borel, disse que esses homens maus estão utilizando as pessoas como escudos humanos. Bom, o que o presidente do seu país, o seu presidente, o meu presidente, né, Enfim, a gente mora no Brasil, o que o presidente do Brasil disse? Israel está tirando vidas de inocentes sem critério nenhum. Israel joga, faz ataques onde tem criança, onde tem hospital. Há pretexto que um terro, outro assim, outra senhorista, está lá. Não tem explicação. A gente já viu que essas organizações de homens maus montam... Ontem até eu vi um vídeo que um desses homens maus, um desses T, né, que eu não gosto de falar o nome inteiro, lançou um dispositivo, né, lançou um dispositivo contra Israel e foi se esconder em um hospital, pessoal. Eles usam hospitais e civis como escudos, como escudos. Aí você vê o presidente de um país como o Brasil, né, que o Brasil, pessoal, os brasileiros em geral, né, vou colocar ali o mundo cristão, né, nós os cristãos somos um dos maiores apoiadores de Israel. Israel e vê o presidente do país dizer essas coisas. Meu Deus, como machuca. Pelo menos pra mim, né, que tem uma relação com Israel muito grande, muito forte. Ele ainda condenou, o presidente do Brasil ainda condenou aquele grupo, falou assim, ó, aquele grupo realmente cometeu atos de terror, vocês sabem muito bem, e fez o que fez. Israel também está cometendo vários atos de terror, ou, 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 senhorismo, ao não levar em conta que crianças não estão dentro do conflito, que mulheres não estão dentro do conflito. Eles não estão... Eles não estão tirando a vida de soldados. Estão tirando a vida de crianças, disse o presidente do Brasil. Olha, é... Eu penso assim, Israel está fazendo de tudo. A gente está vendo o exército, a gente está vendo o embaixador dizer que Israel está fazendo de tudo justamente para focar ali os seus ataques nos membros dessas organizações, mas eles usam os civis como escudos humanos, pessoal. E outra coisa, uma coisa me preocupou. Olha só, você sabia que o Irã pediu pra ONU que o exército de Israel fosse classificado como uma organização terror, tracinho, 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 Você sabia disso? E você viu o que o presidente do Brasil falou? Que Israel está cometendo vários atos de IT? Pessoal, isso é inacreditável. É inacreditável o que o presidente do Brasil diz. Olha, o Brasil que tem que tem boas relações, apesar deste governo, né? No governo anterior, do Bolsonaro, todo mundo sabe, ele aproximou o Brasil de Israel. Mas assim, esse governo, meu Deus do céu, relações no chão, no chão. Olha, imagina depois que Israel, depois que Israel ganhar esse conflito e vai ganhar, como que o governo vai olhar pro Brasil? Fala assim, ó, vocês, só meteram o pau em nós, o governo, eu falo, que, às vezes, ou na maioria das vezes, não representa a vontade do povo. Certo? Como que Israel vai olhar, falou assim, Brasil, quando eu precisei de você, vocês só meteram o pau em nós. Olha, eu não sei, hein? Ó, sinceramente. Bom, é isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e te vejo no próximo vídeo.